Vem menina, o tempo pode mudar Podemos esperar para crescer, para descer E ver o sol, no litoral do teu país No litoral, litoral, vem me ensinar Quem sabe é pra valer, podemos nos jogar Enlouquecer, pagar pra ver, brilhando o sol No litoral do teu país No litoral, litoral Abra a janela, deixe entrar o mar Braços abertos, meu corpo no ar Brisa na vela, louco pra chegar e ser você E eu e o sol sem dono Vem menina, o tempo pode mudar Podemos esperar para crescer, para descer E ver o sol, no litoral do teu país No litoral, litoral, vem me ensinar Quem sabe é pra valer, podemos nos jogar Enlouquecer, pagar pra ver E ver o sol, no litoral do teu país Abra a janela, deixe entrar o mar Abra a janela, deixe entrar o mar Braços abertos, meu corpo no ar Brisa na vela, louco pra chegar e ser você E eu e o sol, no litoral De um bom dia E eu e o sol, no litoral Eu e o sol, no litoral ي e o sol